Vista do viaduto da Lugo Júnior São 18 horas e 20 minutos O tempo mudou Depois de um dia ensolarado e maravilhoso E é isso aí Alexandre Tavares do canal Diversidade Visual Apresentando esse Rio de Janeiro maravilhoso Avenida Brasil Caótica como sempre Mas ainda assim num feriado No dia da consciência negra Finalzinho do feriado E é isso aí galera Não deixe de dar o seu like E comentar o que quiser no canal Tudo de bom E até um próximo vídeo Tchau.